O que eu tenho na minha cabeça ainda, não é uma teoria da conspiração, eu tenho o seguinte, quando, há muito tempo atrás, aquele avião entrou naquela torre no dia 11 de setembro, naquele momento, eu disse para minha filha, isso é coisa do governo americano, é para provocar guerra e quem está organizando, isso é o Mossad de Israel junto com o governo americano, não deu outra, hoje a pesquisa está confirmando isso. Espera aí, eu preciso entender aqui, aquele atentado, no dia 11 de setembro, 22 anos atrás, isso, 22 anos atrás, foi provocado pelo próprio Estados Unidos, pelo Israel, essa tese sua é uma tese nova, não é velha, mas não é teoria da conspiração, tem mais gente que pensa como você, com certeza, tanto que tem, que tem muitos escritos que eu poderia trazer para você, hoje tem até pesquisa, livros que mostram isso aí, e eu digo mais, quando agora aconteceu, é claro que é gravíssimo, é contra o Estado americano mesmo, ele provocou a guerra de Israel, os próprios americanos fizeram isso, no Iraque, claro, o governo americano fez isso para invadir, aí invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, na minha opinião, não é que, pela força que eu conheço, que eu sei que o Israel tem, a maior polícia, a maior sistema de informação do mundo, que hoje é famoso, é o Mossad de Israel, é a polícia secreta de Israel, eles têm toda a informação, na Palestina, até o El Fatah é infiltrado de gente também do Mossad, nós sabemos que o El Fatah é uma organização que luta lá, vocês acreditam que o Hamas preparou 3 mil foguetes para julgar contra Israel, preparou, apontou, arrumou, arrumou todo mundo e Israel não soube nada disso, um total silêncio, eu digo que, na minha opinião, teve dedo também aí americano e israelense naquela ofensiva do Hamas. Acho que o Hamas é uma organização que defendeu o povo de Israel, agora, naquela questão terrorista lá, na minha opinião, tinha o dedo americano. Sabe por que eu digo isso? Os Estados Unidos estão afundando lá na Ucrânia, a guerra da Ucrânia está afundando, ele tinha que tirar uma saída honrosa, ele tinha que sair para abrir outra guerra. Além do mais, vocês sabem, o governo americano hoje é uma máquina de provocar guerra, é guerra sem fim, que o próprio Trump levanta. É guerra atrás de guerra. Por quê? Porque quem ganha com a guerra são os ricos americanos. Eles que ganham com a guerra. Você não está brigando contra os fatos, não? Você não está brigando contra os fatos, não? Mas como os fatos? Quem provoca guerra no mundo hoje é os Estados Unidos. Nós temos imagens dos terroristas do Hamas matando aquelas pessoas. Isso, meu amigo, e eu dizia a você... E aí você está dizendo que os Estados Unidos e o próprio Israel provocaram isso. Eu acho, a minha opinião, a minha opinião, eu tenho uma desconfiança, não posso provar. E você ainda acha que não é a teoria da conspiração. Não, não. Eu tenho uma desconfiança sim, sabe por quê? Não seria possível um ataque daquela magnitude sem que o Mossad nada soubesse. Inclusive, quando a turma do Hamas saiu lá fora, as câmaras estavam desligadas. O portão estava desligado. Muito estranho. Mas tudo bem. Eu acho que aquilo ali foi uma provocação. Israel desejava aquilo. O governo americano desejava aquilo. E o governo americano hoje está até aqui, junto com Israel, que não tem como sair dessa. Porque os dois estão juntos, fazendo guerra. O que eles querem é levar o Irã para a guerra. O que eles querem é levar o Líbano para a guerra. O que eles querem é levar a Síria para a guerra. E fazer toda guerra naquela região para vender arma, e vender arma, e vender arma, e ficar mais rico ainda. Porque os Estados Unidos, hoje, a principal indústria americana de ponta é a indústria de armas. É o Estado, no mundo inteiro, que ganha com a matança dos outros. O governo americano interfere em vários países, provocam guerra, provocam, derrubam governos. Essa articulação, eles vivem para isso. O Pentágono é isso. O chamado Estado Profundo é isso. Eu digo mais. Quem decidiu tirar o Lula do combate foi os americanos. Quem decidiu voltar o Lula foi o americano. Infelizmente, lamentavelmente, quem manda no Brasil... A eleição do Lula foi orquestrada pelos americanos, então? O direito do Lula disputar a eleição, o direito de disputar a eleição, só aconteceu quando o tribunal autorizou. E o tribunal, antes, havia autorizado caçar ele. Depois mudou a opinião. Então, quer dizer, olha, a política, ela é toda uma articulação. Achar que é tudo assim, é tudo a aparência, não é. É interesses grandes. E quem manda no Brasil, infelizmente, é o governo americano, são os bancos norte-americanos. Muito bem, veja só. Se Cristo existisse hoje, ele era do Partido Comunista do Brasil, meu amigo. Que ele defende o humanismo. Ele defende o bem para...